Vamos falar do futuro que tá logo ali. A gente já faz isso no caixa eletrônico. Põe a palma da mão no sensor, a máquina reconhece e libera as operações, inclusive de saque. Mas na China, tem dinheiro na conta, nem precisa sacar. Dá pra pagar tudo direto com a palma da mão. Por aqui, cartão de crédito ficou pra trás. Aproximação, que nada. Se tem algo em que os chineses estão muito avançados, é na hora de pagar uma compra. Há anos, tudo é feito por aplicativos de celular. E por mais avançado que pareça, acredite, isso também tá virando coisa do passado. Viralizou nas redes sociais esse vídeo de uma brasileira que vive em Shenzhen, sul da China. Ela paga tudo o que compra com a palma da mão. Você simplesmente faz isso aqui e paga tudo com a palma da mão. Esse tipo de pagamento tá muito popular lá no sul da China, que é uma área realmente mais avançada tecnologicamente. Aqui em Pequim, isso tá começando agora. Inclusive, tem um ponto onde já aceita o pagamento com a palma da mão. E é nesse totem, em uma estação de trem. Pra funcionar, você precisa só fazer um cadastro, nome e telefone, pra estrangeiros o número do passaporte e ter uma conta ativa no ChatPay. Ele funciona como o WhatsApp dos chineses, mas com mais recursos. Menos de cinco minutos, tá pronto. A tecnologia tá tão avançada que depois que você faz o cadastro da sua mão, não tem que ir no totem, comprar a passagem e depois passar aqui na catraca. Se a sua mão tá cadastrada, é só colocar ela aqui e passar. Tchau, tchau.